Muito obrigada, Sr. Presidente. Sra. Ministra, queria em primeiro lugar cumprimentada e queria lhe deixar uma pergunta acerca do Hospital Padre Américo, do Hospital de Penafiel. No passado dia 21 de outubro, o grupo parlamentar do CDS fez-lhe uma pergunta sobre a situação que estava a viver-se neste hospital, localizado no Valde Sousa, mas que serve uma população que atravessa mais de dois a três distritos e de mais de meio milhão de pessoas. Na altura chegaram ao grupo parlamentar do CDS, não só algumas denúncias acerca da situação grave que se estava a viver nesse hospital, que estavam a sair nos jornais locais, mas também nos chegaram algumas imagens tiradas quer por pessoas dentro do hospital, quer algumas que chegaram a circular em redes sociais. Nós fizemos aquilo que me parece responsável, não divulgamos algumas dessas imagens, mas fizemos uma pergunta à Sra. Ministra, percebendo que numa situação como esta que vivemos e que é grave, não se deve lançar o pânico, deve-se ter calma e deve-se perguntar às autoridades exatamente aquilo que se está a passar. Infelizmente, Sra. Ministra, não só até hoje não tivemos resposta, como logo nessa altura a administração do Hospital Padre Américo, ou melhor, do Centro Hospitalar do Valde Sousa, que incluiu o Hospital Padre Américo, foi dizer que havia umas pessoas que estavam a lançar o pânico, mas na realidade não se estava a passar nada de grave no hospital. E portanto, Sra. Ministra, agora que ao longo de mais de duas semanas de notícias que relatam situações graves a passarem-se no hospital e que têm a ver com o facto de haver muitos casos de Covid, eu gostava de saber se a Sra. Ministra nos pode, com serenidade, mas também com seriedade, e percebendo que para acalmar as pessoas é preciso saber o que acontece, descrever o que é que está de facto a acontecer no hospital de Penafiel e que medidas é que já foram tomadas. Muito obrigada. Já há pouco falámos também que o Tamo Guiai Sousa tinha sido reforçado em 153 profissionais e já também reforçámos as diferentes classes profissionais pelas quais se distribuíam.